O que é o tempo? Parece que existem coisas dentro da gente que nos conectam a algo maior. O que é o tempo? O que é o tempo? E se existisse um buraco no tempo? O que é o tempo? O que é o tempo? O que foi? O que é o tempo? O que é o tempo? Os efeitos do tempo são implacáveis. O que é o tempo? 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 Eu aprendi a não depender tanto da inspiração Pra poder criar Que eu entendo que o que eu faço é um trabalho Eu preciso sentar pra fazer o meu trabalho Porque afinal eu sou um profissional no que eu faço Então eu tenho que agir com o profissionalismo Sentar e fazer Independente da inspiração do dia ou não Mas ao mesmo tempo Eu tenho estado cada dia mais fascinado Com esses gatilhos da inspiração E como você mencionou Tem filmes Tem séries Tem fotos Tem paisagens Cheiros Essas coisas elas são Um gatilho criativo Que eu tenho Me esforçado muito Pra extrair o néctar disso Saca? Quando eu olhei no horizonte Eu vi você Caminhando em... Que você partiu Eu tive que tentar me acostumar A viver assim Sem você Quando eu olhei no horizonte Quando eu olhei no horizonte Eu te invito Se o mundo parou Parece que não é muito bom Parece que não é muito bom Não foi fácil de escrever Eu não terei pagar Não foi fácil de escrever O que Não foi fácil de escrever O que Eu Quando eu olhei no horizonte Eu te invito Ser Outra coisa Pena E o tempo Parou E o tempo Parou Tipo Voz 3 A Voz 3 B É a dobra Essa aqui tá indo até o J Nossa Pra você ver Mas é pra ver se dá certo O ruim é que as vezes Quando você tem uma ideia Você só vai saber se ela dá certo Se você fizer ela até o final Não dá pra você fazer uma demo E ver se deu certo Tem que fazer o valendo Pra poder ver se deu certo E se der errado Você demorou duas horas Fazendo um bagulho Que deu errado Mas tá bom O importante é ser feliz Cara Aí Aí o Ulisses É É É É É É É Mas 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 ele tem Ele tá mais sozinho Assim né Tipo Tá focado nesse rolê Mais ele né Próprio Assim É A gente resolveu fazer esses dois ambientes Né E eu fiquei com uma salinha só pra mim ali Onde eu pude focar melhor nas letras E Nas composições Então o processo foi Tanto de criar coisas que não tinha nada Quanto de lapidar o que já existia né O que foi feito aí no decorrer do ano passado Pra mim o grande desafio era Tentar É Tipo assim Esse é um álbum que a gente queria Mostrar algo a mais Assim Tipo Além do que a gente já Vem feito E A nossa A nossa identidade como banda Tudo mais A gente Tipo assim Pra esse Disco A gente tipo Mano A gente estudou Né Isso é uma coisa que é legal falar Que a gente estudou Tipo Pra poder Conseguir fazer as coisas que a gente Gostaria de fazer Sim E eu lembro que até A gente tinha feito A gente fez uma playlist Lá atrás Com a Tipo Com músicas que a gente ainda não tem Você lembra? Sim Que a gente Não tem Que a gente gostaria de ter Inclusive cada um fez uma Uma lista própria E depois a gente ia Adicionando Músicas que a gente gostaria de ter Então a inspiração como lente Pra vida É algo muito interessante Você coloca as vezes um óculos Com uma lente azul Você vai ver as coisas mais azuladas E quando você tira ele O balanço de cor Que o seu olho faz naturalmente Você volta pra realidade Vendo Com Cores diferentes Não sei se já rolou isso com você Meu pai tinha um óculos amarelo Quando eu era criança Eu vivia botando esse óculos amarelo Do meu pai Quando eu tirava o óculos As cores Dos meus próprios olhos Sem os óculos Estavam diferentes Porque o meu olho Meio que Eu não sei muito bem a ciência Por trás disso Mas a gente começa a enxergar as coisas De uma forma diferente Quando a gente muda a lente Então a inspiração Que eu tenho tentado buscar São essas diferentes lentes Pra enxergar Uma mesma situação De forma que Quando eu precisar tirá-las E voltar pra minha Pro meu globo ocular Mesmo próprio Eu vou estar enxergando as cores De uma forma invertida Mas que é interessante Pra Até pra eu Ter certeza das cores mesmo Tipo assim Caraca Essa cor é isso mesmo E ela é bonita Olha só O que eu deixei de ver E agora eu tô vendo Enfim Uma viagem Desejaram Desejarão O meu lugar Enviaram tanta gente Pra me derrubar Mas o selo não se rompe O livro ninguém pode mudar Desejaram Música Cara, do mesmo jeito que rolou com os pedais, rolou com as guitarras Em 2020 eu resolvi chutar o pau da barraca completamente e pagar minha própria língua Eu sempre abominei as guitarras que eu estou usando agora Então, falei, cara, não posso ter preconceito na música, cara Enfim, aí eu peguei duas guitarras completamente diferentes pra mim Uma é a Ibanez Jen, Junior, não é a Jen777, é a Junior E eu peguei uma Kramer também As duas são icônicas, tem o som que eu precisava da década que eu gosto Que eu pego muita referência, eu encontrei esses sons nela E além disso, por você gostar muito de extrato, consegui trazer mais uma pro jogo Acaba que ela soa um pouco diferente da que eu já tinha Que é uma Fender japonesa, 83 Aí tem uma extrato mexicana, 94 Aí tem a Ricken do Ulisses, que é uma guitarras muito legal Queria que fosse minha Vai ser minha, inclusive, se Deus quiser A Ibanez Jen e a Kramer, que são as guitarras que ela tem uma ponte de Floyd Diferente das extratos, então eu tenho mais opção de som Por elas terem humbucker Mas a Ibanez tem um Qzinho de extrato Por ter single também Enfim, ela é uma extrato um pouco mais aguda E eu estou usando muito essas guitarras Muito Ou quando elas, quando não elas sozinhas Elas dobrando assim, sabe, fazendo a mesma coisa, enfim Meu, assim, a Boss sempre foi, sempre teve presente no meu som Sempre de alguma forma Com delay, com reverb, principalmente E minha primeira pedaleira foi uma pedaleira Boss Uma pedaleira de efeito ME25, se eu não me engano E, enfim, desde então eu sempre tinha algum pedal jogado no meio que era Boss Aí, nesse estado de querer mudar tudo Eu falei, cara, por que não trazer um pedal que foi icônico e que tem muita série dentro da própria marca Que é muito útil pro meu som Por que não pegar mais da Boss, né? Por que não explorar mais a Boss Que é icônica no chorus, nas modulações Eu amo o delay, sempre tive o DD5 E tenho até hoje Meu primeiro pedal de reverb foi o RV5, eu tenho ele até hoje Então, cara E a estética dos pedais, principalmente os novos Eles, sei lá, eles de alguma forma compõem bem, assim, visualmente e tal Mas também eu quis resumir o set, né? Não ficar mais com um set grande Mas um set, também não queria um set pequeno E aí os pedais da Boss tem muito isso, né? Tem uns que são multifunção e tudo mais E aí eu acabei unindo o útil ao agradável O que eu já curtia e tal E mandei ver aí na Boss O processo criativo em si Ele é muito angustiante Não sei se pra todo mundo é assim, mas Pra mim, pelo menos Ele tem uma fase de uma angústia muito grande De você querer fazer uma coisa que você não tá conseguindo fazer E aí você fica frustradaço, né? Porque Caraca, então eu sou uma mentira O que eu tô fazendo Eu não sou capaz de fazer o que eu tô fazendo Tudo que eu fiz até hoje foi na cagada E acabou O pirim-pim-pim A magia terminou Não vou conseguir mais fazer nenhum As coisas assim Deixar bem aéreo Foi, foi Tá, pergunto Sessão inteira Vai ouvir a música toda Vai fazer por partes Por partes A gente vai batera Vai ser Batera mesmo vai ser Refrão Refrãozão E Marca Eu não fiz marca Mas é que tá fácil Essa bateria aqui é dos anos 60 É o mais legal O bombo dela é de 22 Tom 1 é de 12 Tom 2, 13 E o surdo, 16 Ela é uma bateria muito versátil Porque ela não é As medidas delas não são grandes E também não são pequenas Então pra gravação desse disco Eu trouxe só esse kit Porém eu trouxe Várias pedes E trouxe Várias possibilidades Que eu posso construir A cada música Então O grande lance aqui Pra esse disco É a cada música Tentar trazer uma sonoridade Que é da banda Mas ainda assim Sempre trazer alguma coisa Um pouco diferente De cada música Deixa essa sal Volta e peça Não, não, tá salvo Vou deixar Tá tudo salvo O que tá fazendo aqui? Eu tenho os dois ataques Do começo No prato lá Não tem que anterior Eu posso pegar de outro Ah, entendi Sacou? Boa Vai, vai, vai Acho que eu peguei o negócio aqui Agora Não, 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 não Não, 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 não A gente pode fingir que tava gravando simultâneo É Essa parte Se eles quiserem gravar Ouve, ouve, ouve Eu ouvi Porque eu tava precisando atenção aqui Eu tava executando as paradas Chegou o prato também A menina tá perfeita Dá pra melhorar Mano, mas é isso Mano, é só fazer um pouquinho melhor A execução A execução dele Mas é isso Não da sessão inteira Só desse bloco Sim Que o resto Então Isso é algo que eu tenho feito ultimamente Por buscar sonoridades diferentes Às vezes eu tenho um som de uma caixa Que é um pouco padrão Aí eu pego essa caixa que é propriamente minha E eu tento de alguma forma colocar em algum lugar Eu faço bastante isso de sampliar Colocar dentro do Open One E dentro do Open One Ali eu tenho vários efeitos Várias coisas que eu consigo modular e mexer Que acaba trazendo uma sonoridade Que talvez eu tô buscando Ou às vezes Testando coisas Acaba saindo algo diferente Algo legal Coisas de tom também Eu faço bastante coisa De pegar um sample de tom Coloco dentro do Open One E tento fazer uma construção de uma virada E acaba que às vezes saem umas coisas muito diferentes E aí eu vou, recorto Mando pro Carlos O Carlos vai e coloca lá A gente vai conversando Às vezes muda Aí dependendo do Tipo a gente Eu faço às vezes No próprio Open One Sem sampliar E aí passo pro projeto E às vezes eu vou quantizar Sai errado Só que sai certo É bem essa relação de testes Mas sempre com uma sonoridade em mente Já pra onde eu quero Bom, a gente não é um pianista, hein? Bom, hein? Eu resumo a minha influência numa década inteira Eu sou muito fã do que os anos 80 proporcionaram pro mundo todo Sonoramente Tecnicamente também Mas o sonoro é muito É um lance muito além É bem explorador, você vê, né? Enfim, eu trouxe tudo que eu consegui construir ano passado Que foi uma parte legal de FM, né? Eu também tenho outras linhas Tipo Juno 106, esses clássicos assim Então eu quis pegar coisas características do meu som Do som da banda Aquilo que eu gosto Que eu sei que eu consigo modular pra várias coisas também Eu me descobri apaixonado pelo FM Que era uma coisa que eu ainda não tinha mergulhado profundo Ainda tô aprendendo muita coisa sobre essa linha de teclado Mas assim, eu sou extremamente apaixonado por tudo que ele traz Tanto que eu tenho três aqui que fazem coisas parecidas São dessa linha Um é o paizinho do outro, assim Enfim, o legal é que disso é que você tem opção Mas na real, às vezes você não tem tempo pra ficar abrindo ele lá dentro e tal Então eu consigo, passando o tempo dele Eu consigo construir e deixar tudo bem pronto, assim Então é um botão de distância do ideal, assim, sabe? É, beleza Quase foi É, mano É bom a gente se certificar de fechar tudo antes da 5 Pra não entrar a aranha caranguejeira Não faz isso não Então, a parte mais simples de captação tá sendo os teclados Foi massa? A gente tá trabalhando os drum machines com coisas próprias do computador mesmo E o Open One e também o TS-10 Que é um synth do Carlos aí Que faz pouco tempo que ele encontrou, né? Porque quando ele achou, assim, ele me ligou E começou a mostrar pra mim A gente já não assiste, isso tem que tá no disco Cara, o álbum reflete sobre a temática do tempo E da vida humana dentro do tempo-espaço Vamos dar uma ideia? Eu tô aqui na minha mão com as letras Todas as letras Tudo, tudo será revelado Todos diante do mesmo espelho Todo segredo virá à luz É muito essa temática de você É... Esconder de si mesmo A verdade sobre si mesmo Você é uma pessoa da pele pra dentro Da pele pra fora As pessoas enxergam outra pessoa E você se comporta de outra forma Mas essa relação com o tempo Prova que quando o tempo acabar O que vai restar é o que É o que você vê no espelho Mas além da imagem, né? Tudo, tudo será revelado Todos diante do mesmo espelho Todo segredo virá à luz O que você vê no espelho O que é o tempo? Parece que existem coisas dentro da gente Que nos conectam a algo maior E se existisse um buraco? Tudo, tudo vê no espelho E te esquecado É... Eu estare Agra... É... É a próxima vez Ela vai sinonepada Ou ela vai ter Ou ela vai stacks Ou ela vai sem Até a próxima vez Eu não like processo